Música Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Pela menina que vem e que passa O seu balanço, o caminho do mar Já no corpo do meu, só lhe parela O seu balanço, a base do poema O que é mais linda do que eu lhe peço Ah, porque estou tudo sozinho Oh, porque tudo é tão triste Ah, a beleza precisa A beleza que ao resumir O que é mais linda do que passa a sufrir Nasci a uma superce O que passa que vai tudo O que é mais linda do que passa a sufrir O que é mais linda do que passa a sufrir O que é mais linda do que passa a sufrir Amém. 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 Amém.